Fala galera, aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou comentar algumas paradas bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu queria falar do evento final dessa temporada Todo mundo sabe que super em breve, vai ser lançada a temporada 11 no jogo E é claro, no final dessa temporada X, vai ter um evento super importante, principalmente em relação a linha da história do Fortnite Battle Royale Só que por enquanto, não sabemos a data e nem o horário oficial desse evento Só que já tem muita gente comentando que o evento vai ser nesse próximo final de semana Mas é claro, nada confirmado oficialmente por enquanto, ok? Só que de acordo com alguns vazamentos, vai ter uma contagem regressiva no mapa Um pouco antes do evento acontecer, assim como teve alguns eventos aí nas temporadas passadas do jogo Mas é claro, por enquanto, ainda não foi colocado no mapa Se tiver outra novidade, eu vou trazer aqui no canal para vocês Só que tem muitas pessoas comentando que dessa vez a contagem regressiva vai ser o percurso completo da ilha flutuante Todo mundo sabe que no começo dessa temporada, voltou no mapa a ilha flutuante lá perto de Campos Fatais E desde então, ela começou a caminhar pelo mapa, vou dizer assim Só que manos, ela está muito próxima de dar uma volta completa pela ilha Muito perto de chegar novamente a seu ponto inicial, tá ligado? Então por conta disso, muitas pessoas estão teorizando que essa volta completa da ilha flutuante Vai dar início ao evento ao vivo da temporada, mas é claro, apenas uma teoria Mesmo assim, eu achei ela até que bem interessante, por isso eu queria trazer aqui no vídeo também E uma parada super interessante também, manos, aponta que o evento final dessa temporada Quando ele terminar, logo depois, pode já ser lançado a próxima temporada No mesmo momento, com certeza, isso será muito bacana Porque olha só, se você olhar lá nos detalhes desse passe de batalha Aparece que essa temporada vai terminar no dia 6 de outubro Que no caso, é já nesse próximo domingo Só que todo mundo sabe que as antigas temporadas Sempre foram lançadas nas quintas-feiras E dessa vez, pelo jeito, a próxima temporada pode ser lançada no domingo E não é só isso Já foi encontrado dentro dos arquivos também Os desafios por tempo limitado da próxima semana Que no caso, é a última semana dessa temporada X E vocês estão ligados, né, que todos os desafios por tempo limitado Tem sempre 7 no total Já que liberaram um por dia ao longo da semana inteira Só que manos, na última semana Terão apenas 4 desafios por tempo limitado É como se a semana fosse cortada na metade, tá ligado? E olhem só, o nome dos desafios vai ser Desafios à última parada E eles sempre são liberados na quinta-feira Ou seja, nessa quinta-feira Vai ser liberado o primeiro desafio por tempo limitado da última semana Na sexta, o segundo desafio No sábado, o terceiro E no domingo, o quarto Então olha só que coincidência Lá no passe, mostra que a temporada termina no domingo dia 6 E os desafios apontam que a temporada também termina no domingo dia 6 Então imaginem só se nesse final de semana acontecer o evento ao vivo E logo depois já ter o lançamento da próxima temporada Com certeza, será muito, muito insano, né? Mas enfim, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar dos desafios da prorrogação Isso mesmo, se você não sabe Nessa temporada, também terão os desafios da prorrogação Porque eles já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo E olhem só, manos Provavelmente, eles serão lançados super em breve Então se você gosta dessas 3 skins do passe de batalha Fique ligado, porque resolvendo os desafios Você pode liberar um estilo gratuito para cada uma delas, ok? E já que eu toquei no assunto dos desafios Olhem só que informação importante Na semana passada, liberou um desafio semanal Que é para você destruir drones a pelo menos 100 metros de distância Só que manos, esse desafio é impossível de ser completado Para quem joga nos dispositivos móveis Ou até mesmo quem joga no Nintendo Switch Porque nessas duas plataformas Os drones só renderizam a 70 metros de distância Então se você joga em alguma dessas duas plataformas Fique sabendo que por enquanto você não consegue completar o desafio Mas espero que em breve a Epic Games pronuncie a respeito disso Afinal, esses usuários ficam totalmente prejudicados por conta desse bug E manos, na semana passada Lançou no mapa um novo local chamado Subúrbio Estrelado E nesse local tem aquelas estrelas cadentes Que dropam um loot bem decente, né? Só que tipo assim, pelo jeito A Epic Games acabou esquecendo de colocar nesse novo local Os drones quando ele está em hotspots, tá ligado? Todo mundo sabe que na sua partida com os locais tem um nome amarelo Tem que ter os drones no local, né? Com mais loot e tudo mais Só que o local Subúrbio Estrelado Quando está com o nome amarelo Não muda basicamente nada Não tem os drones do mesmo jeito Talvez eles podem ter feito isso Por conta do local já ter as estrelas cadentes Que dropam um loot bem decente Mas eu achei isso bem estranho Eu acho mesmo que eles esqueceram Então achei uma informação bem bacana também Para passar aqui para vocês E manos, agora voltando um pouco no assunto Eu quero falar agora novamente sobre os desafios da prorrogação Pelo que parece, vai ter uma recompensa também Que é uma nova variante da skin do cientista Que no caso, é a skin secreta dessa temporada Que é a skin do visitante mais marombão, tá ligado? Você vai poder liberar de graça na conta Uma versão branca, né? Da cor branca dessa skin E também uma versão diferenciada da sua mochila também Como eu estou mostrando na tela a vocês Então se você gosta da skin Fique sabendo que em breve Você poderá liberar esses dois estilos gratuitos Para ela também, ok? E manos, agora eu quero comentar um assunto, né? Bem interessante Aí que o pessoal está falando bastante aí na comunidade Nos últimos dias Que é sobre o modo por tempo ilimitado lançado na última semana No caso, o modo zona de guerra Ele foi lançado, né? Junto com o evento no jogo Já que junto com o modo lançou também algumas skins E desafios, né? Com certas recompensas Só que tipo assim Esse modo por tempo ilimitado Tem quatro tipos de mapas diferentes Para você treinar E ele representa basicamente o final das partidas Já que, né? Está fechando essa fusione bem rápido Você já tem o loot na mão Ou seja, não precisa ficar looteando Então nesse modo você basicamente treina bastante A sua construção A sua edição De uma forma bem rápida, né? Já por conta da pressão dos inimigos Nesse modo também E pelo que eu notei Não teve nenhum comentário negativo Em relação a esse modo lançado Aí no jogo por tempo limitado Na verdade Eu vi muitas pessoas, né? Que geralmente criticam o jogo Elogiando esse modo lançado no Fortnite Que gostaram muito dele Já que de fato é um modo super, super bom Para você treinar de uma forma muito mais rápida Eu mesmo gostei demais desse modo Mas é uma pena Que é apenas um modo por tempo limitado Então por conta disso Muita gente está comentando nos últimos dias Que esse modo merece Ser colocado permanentemente no jogo Ou quem sabe Ser acrescentado alguns dias, né? Nesse evento Afinal o modo A galera gostou muito, muito mesmo Então deixa aí embaixo nos comentários Se você também gostou desse modo Se você acha que ele merece Ser colocado permanentemente No Fortnite Battle Royale Pelas opiniões da galera Isso já ia ter acontecido Então quem sabe, né? A Epic Games Escute Opinando a comunidade Coloque esse modo permanente É claro, não é nada confirmado por enquanto E mesmo assim Quero saber as opiniões de vocês também E galera Vocês sabem que eu já fiz muitos vídeos no canal Falando de itens raros do jogo Skins raros da loja Itens raros no geral, né? E do Fortnite Battle Royale E eu sei que muita gente gosta de saber Dessa parada de raridade dos itens E eu geralmente comento das skins raras Já que as skins, digamos São os itens mais importantes Aí do jogo, né? Os itens que a galera mais dá valor Só que tipo assim Se vocês não sabem Tem um banner É um ícone de estandarte Super raro no Fortnite Na verdade é um banner Que eu nunca tinha visto na minha vida Tá ligado? Eu não presto muita atenção nos banners Mas olhem só Esse post foi publicado no Reddit Pelo usuário chamado Molga75 Ele colocou, né? Que todo mundo se preocupa Com as skins raras Só que ninguém sabe Que esse banner Que ele está postando na tela Ele foi exclusivo Para quem jogou a versão Alpha A versão de teste do Fortnite Lá em 2014 E eu procurei, né? Fiquei na dúvida sobre esse banner E eu procurei De fato, é verdade Quem tem esse banner É somente quem jogou A versão Alpha Teste do jogo Lá em 2014 Muito antes Do Fortnite ter sido lançado Aí gratuitamente, né? Ou seja É um banner muito raro, né? Um dos itens mais raros De fato Aí da história Do Fortnite Belo Royale Mas como não se trata De uma skin Talvez a galera Não dê tanto valor Eu, pelo menos Preferia muito mais Ter uma skin rara Do que um banner super raro Mas é claro É uma informação bem bacana Também que eu queria trazer Aqui no canal, né? Não deixar de fora Esse banner super raro aqui Agora, rapaziada Eu quero falar Sobre esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário Chamado Left Savede Nesse vídeo Ele mostra Uma persistência Muito da hora Quando ele caiu na partida Ele não pegou Nenhum item, tá ligado? E eu sei que muita gente Quando cai numa casa Numa cidade E vê um oponente do lado Que pegou uma 12 Pegou uma certa arma E você não pegou nada O cara já quita Da partida instantaneamente Só que esse cara Mostrou uma perseverança Muito da hora Ele conseguiu fugir Dos caras, né? Dar um jibber muito louco E matar os dois oponentes Na picareta Isso mesmo Olhem só esse vídeo aí Tchau 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 Como deu pra ver, ele deu um jibre muito louco E ao mesmo tempo, né, contou com a sorte dos caras Terem errado vários tiros Mas mesmo assim, né, se você é um cara que Geralmente quita da partida quando o oponente Pega uma arma perto de você Você pode tentar, quem sabe, lutar até o fim Você pode matar o cara na picareta Como foi nesse caso aqui Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários a sua teoria E a sua expectativa sobre o evento final Dessa temporada, como eu já disse no começo do vídeo Por enquanto, a gente não sabe a data E o horário oficial do evento Se tiver alguma informação oficial, eu vou trazer aqui no canal Ok? E se você gostou do vídeo Deixa o like porque não custa nada E me ajuda demais E mande esse vídeo para os seus amigos Que adoram saber das novidades E também para aquele seu amigo, né, que não perde um item gratuito no jogo Para ele ficar sabendo que em breve vai ser lançado Os desafios da prorrogação Que ele pode estar pegando vários estilos gratuitos Para certas skins bem bacanas Tenho certeza que ele vai ficar bem feliz com essa novidade Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E aí E aí E aí E aí